Amém, Igreja! 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 Aqui eu já vejo que as leituras de igreja brigam por causa do batismo. Não, o teu batismo não valeu, foi batizado com água fria, tinha que ser com água morna. Não, não, o meu batismo é mais especial do que o teu, o meu foi de submersão. Não, o teu foi de submersão. Aqui no nosso mundo tupiniquim, normalmente eu tenho uma briga por causa do batismo. Foi Jesus que mandou você trazer a batismo. Obrigado. Glória a Deus. Mas eu entendi que independente de reconhecer a doutrina, reconhecer o batismo, a ceia, existe uma linguagem universal que une igrejas de todas as denominações. Ainda que certos ou errados em algum aspecto doutrinário, teológico, a linguagem universal da adoração, estarmos juntos adorando a Jesus. Conseguimos vencer nesses dois últimos ciclos geracionais. A bateria se converteu, a guitarra agora é de Jesus, não era mais o diabo. Então, a linguagem da adoração parece um caminho mais fácil de nós nos unirmos, de nós nos rendermos, de nós nos amadurecermos juntos. E na América Latina, de modo especial pelo Brasil, eu tenho visto a ceia com uma chave poderosa de unidade, quando as pessoas estão dispostas a jogar fora algumas superstições históricas. Diga para eles do seu lado, uma coisa é o que a Bíblia diz. Outra coisa é o que eu interpretei e recebi do Espírito Santo por revelação do que a Bíblia diz. Agora, uma terceira coisa é o que o presbítero Severino aplicou e construiu a partir da experiência dele, da tradição oral dele, da família dele, da teologia dele, da linha de apostilas que ele leu e mentoreou a mente dele. Então, uma coisa é o que o texto sagrado está falando. Outra coisa é o que eu e a minha família estão recebendo no testemunho. Testemunho do Espírito de Deus, o nosso Espírito também. E uma outra coisa totalmente diferente são as tradições. O católico vai brigar pela transsubstantialização. Ah, isso aqui vira carne, isso aqui vira sangue lá no intestino do carne. Não vou nem ser chato. Duas, três horas para conversar sobre isso. Respeitamos eles, amamos eles, e algum católico em nosso meio senta-se abraçado, acolhido. Mas temos que ficar com a palavra de Deus, não com a tradição histórica do ativão. O protestante, mais tradicionalzão, e eu venho de uma igreja luterana que virou pentecostal, então protestantizão assim, luterano, batista, prediteriano, essa turma que tem medo de orar em línguas, né? Ele vai ler a Bíblia, e vai construir uma teologia bíblica, e é 40 anos pregando sobre a ceia, sempre cita Mateus 26. Talvez é um texto bom para a gente começar essa noite. Começar pelo caminho, abordagem da fotografia, narrativa do Mateus 26. O que está acontecendo no final do Evangelho de Mateus, final do Evangelho de Marcos, final do Evangelho de Lucas e de João? Jesus está se preparando para ser crucificado, sabe que vai morrer, tem uma expectativa de fé, que o Pai o ressuscitará dentre os mortos. Ele está preparando os apóstolos, seja os 12 apóstolos do Cordeiro, cujo 12 nomes estão escritos nas 12 portas lá da Nova Jerusalém, seja os 70 apóstolos para o corpo de Cristo, que é a sociedade bíblica, escreveu um livro de discípulos, cada um interpreta e aplica isso da forma que é jamais coerente, o que eles fizeram, espalhando a palavra de Deus ao redor do mundo, mas ele faz um churrascão de Páscoa. Só que não tinha picanha, não tinha otáculo, não tinha linguiçinha. Qual era a refeição? Diga para ele ao seu lado. Carneiro. Claro, é a Páscoa, todo o rito. Judeu recebeu essa revelação, na noite que saiu, dois dias, o Moisés comeu erva armárica, segurando o cajado com pressa, como alguém vai sair correndo. Jesus repete toda essa liturgia. E ele está comendo carne, bebendo vinho, e comendo várias outras coisas. De repente a igreja se manifesta em Corinto com um pouco de imaturidade. Como é possível, pastores? Uma coisa sagrada, divina, linda, que Deus está fazendo, Pentecostes, Atos capítulo 2, 120 pessoas, línguas repartidas como de fogo. Logo, três páginas para frente, a narrativa do Pentecostes, a tumba está brigando, porque as viúvas judias recebiam coxa sobre coxa do bandejão da assistência social na igreja de Jerusalém. E as viúvas gregas, que não eram gentílicas, que não eram judias, recebiam a unha do frango, o pé do frango e o pescoço do frango, a orelha do frango para chupar. Tá, tudo bem, frango não tem orelha, mas valeu a piada. Por que as judias ganhavam mais um pedaço de carne nobre e as gentílicas que estavam recebendo Jesus, que estavam se convertendo, que estavam se quebrantando, eram tratadas com acepção e preconceito? Como é possível isso, cara? Nós temos uma atmosfera de cura, de milagre. A sobra de Pedro passa e está curando os enfermos. 120 pessoas orando, intercedendo, arrepio na coluna, lava a sura e enterrar, lágrima, quebrantamento, choro. E agora, uma imaturidade, uma manifestação adâmica da alma, da religiosidade, da vaidade, da compreensão, da cultura, uma fortaleza espiritual demoníaca, da cultura, meio que tentando descredibilizar, abortar, aquela coisa divina, sobrenatural, que Deus está fazendo. E aí nós achamos que nós somos melhores do que eles, né? E aí nós achamos que nós, como Igreja Engenvilha, ou como Comunidade Liberty, que está tomando uma identidade, se expandindo, se manifestando, somos melhores. E temos que ser melhores mesmo, porque se eles aprenderam, podemos corrigir e não sofrer o que eles sofreram. E se não tiveram maturidade com isso? Então a gente vê o exemplo deles e amadurece. Eu estava agora em Araguaína, no Tocantins, pregando duas semanas atrás, assustador, comunidade de peruanos e venezuelanos dentro da igreja. E eu vi esse espírito. Amor, Jesus, paz, pura libertação, mas não os venezuelanos, menos para o pessoal de fora. Mas foi muito homem de Deus, muito maduro, muito sábio, conseguindo administrar e conduzir a igreja para corrigir isso. Não deixar que esse fermento se expanda, né? É possível você sair de uma vigília de oração, de intercessão, aonde você está debaixo de uma nuvem da glória, de uma inspiração, uma vocação divina, e no dia seguinte emprestar, ou inclinar a sua mente para o mal? Eu creio que é possível. Então, essa linha assim, mais tradicional, dá muita ênfase à ideia de que Jesus mandou no final dos evangelhos comermos do pão, bebermos do vinho e, se for assim, mais batista, dá ênfase no memorial. Se for mais tradicional, dá ênfase somente no símbolo. Os teólogos, que a gente devia queimar os livros deles, sabe? teólogos liberais assim, que dizem, não, eles são símbolos. Ah, pastor, vocês são símbolos. Não, vocês são símbolos. Jejuar, orar, para quê? Eles são símbolos. Eu queria ter a oportunidade, irmãos, já falei com Jesus, de atropelar esses teólogos com uma combi enferrujada, cheio de torcedor do jeque dentro. Jesus não me leva a sério, ele acha que é brincadeira, mas tem uns teólogos liberais que queriam ter a oportunidade, dar uma borrachada assim, aleluia, recebem, diáconos, peguem. Mas Jesus fala para amar, perdoar, tolerar, então ele não me leva a sério com essas minhas orações. E se cai em um campo assim, pós-renovação pentecostal, ou mel pentecostal, aí normalmente ao redor do mundo eu vejo que quando se fala noite de ceia, quase que uma tradição. 1 Coríntios, capítulo 11, onde o apóstolo Paulo está corrigindo a imaturidade do banquete da janta, da refeição que a igreja primitiva fez por muitas doites de ceia. E Jesus fez uma refeição completa com seus apóstolos, antes de sair rápido, sair correndo aceleradamente para o dia de semana. Budizou, chorou, sofreu, foi preso e começou a vir cruzes. Aí normalmente a turma mais de pentecostal, a nossa turma que ora em línguas normalmente pensou em ceia o que que vem na mente? 1 Coríntios, capítulo 11. Se eu te disser que todas essas verdades, todos esses códigos são fragmentos de uma revelação que nós não podemos tirar fora. Todos eles têm algo de Deus que tem que ser colocado na balança e recebido no nosso Espírito com uma revelação dos céus para ativar a manifestação da vida ressurreta de Jesus da Santa Fe. E é essa atmosfera que eu quero gerar com você em cima da palavra para nós orarmos e reivindicarmos essa atmosfera no final dessa mensagem aqui nesse altar. Diga, Espírito que ressuscitou ao meu Senhor Jesus venha sobre mim. O autor do livro de Deus ele usa a expressão o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de estar sobre nós. O mesmo código o mesmo poder a mesma atmosfera e Hebreus ainda vai mais longe falando sobre a doutrina da imposição de mãos e a doutrina da ressurreição dos mortos. Bom, outra noite a gente fala sobre duas, três horas aqui a doutrina da ressurreição dos mortos. Mas quando se fala em ressurreição o cara pensa puxa vamos no necrotério orar por cadáveres e eu já fiz isso. Já fiz. recém-casado assim primeiro e segundo ano casado em Palmas Tocantins o filho do pastor ele era aquele cara que passa maquiagem de defunto esqueceu o nome da profissão toxoplasma 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 esqueceu o nome dessa profissão e ele disse o pastor acabou o culto vamos lá no necrotério eu tenho a chave digo vamos cara oramos oramos não aconteceu nada fui para o hotel dormir mas entenda ainda não tinha maturidade mas tinha uma convicção no espírito que queria encontrar algo que eu li na palavra de Deus e não importa que os teólogos me digam ou me confundam ou racionalizem ou humanizem desse aspecto da palavra de Deus no meu espírito eu tinha o espírito de Deus que dava o testemunho de que isso é real isso é possível é aquela noite foi um fiasco os defuntos estavam lá ninguém ressuscitou mas nós demoramos umas duas horas mais ou menos as melhores músicas de louvão era a adoração com Cassiano e os jovens da igreja orando no necrotério cara se parar para pensar é coisa de herége mas as vezes eu na minha heresia sou mais frutífico do que o guardião da sã doutrina na sua verdade tradicional bom começou ali eu estou logo fazendo 21 anos casados deve ter acontecido uns 18 17 anos atrás viajando pregando na época não usava a identidade escola e ativação profética na época a gente usava a identidade ativamente extravagante a gente queria ver milagre não era um pastor que treinava pastores e formava obreiros para equipes de oração de uma igreja local o negócio era ir orar curar e ver o soltado e ir embora outra estação de amadurecimento de formação da nossa liderança mas dali daquela noite daquele necrotério cansaço cheiro de formol e no final veio piada entre nós porque ninguém nem 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 um braço mexeu nem um pé assim coçou de tanta oração que a gente fez ali mas ficou uma lição um dia Deus vai recuperar em pessoas e os mortos de lá pra cá de lá de lá pra cá tranquilo não foram muitos que ressuscitaram dos mortos mas eu já presenciei e eu já orei por mais de quatro pessoas que ressuscitaram dos mortos o último foi agora fevereiro início de pandemia obrigado guerreirão você é o herói da parceria agora no meio da pandemia no início da pandemia em fevereiro do ano segundo ano da pandemia esposa do William estava entubada clinicamente morta ele só estava esperando o pessoal do necrotério vim buscá-la no leite e levá-la pra começar os procedimentos né e ele ligou e a gente começou a orar orar, 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 orar por whatsapp por telefone o pessoal chega pra pegar ela mas estava orando já tinha uma atmosfera naquela lamaca e aí eles respeitaram e dizem não, termina de orar a gente recolhe né vai lá pra baixo clinicamente já com o diabnóstico ele morre quando a glória de Deus vem a atmosfera muda o Espírito Ressurreição entra e ela volta arrancando todo aquele equipamento todas aquelas coisas machucou um pouco a traqueia pela violência que ela ressuscita e vem começa a tossir começa a vomitar e a turma que ia levar pro necrotério vai embora e a turma da enfermagem agora vem e assiste ela doutrina da ressurreição dos mortos eu oro pra que vocês ressuscitem muito mais mortos do que aqueles que eu já ouvi falar com os caras que eu estive na África ou nos Estados Unidos que tocam na Assunção ou as poucas vezes que Deus permitiu tocar nessa atmosfera eu oro porque vocês sejam conhecidos pelo poder da ressurreição e às vezes a ressurreição se aplica no casamento às vezes é na vida financeira às vezes é na saúde uma manifestação de cura a partir do entendimento do Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos mas qual é a base qual é o segredo pra gente entender o coração de Deus pra ressuscitar mortos é uma teologia unevelada do corpo e do sangue de Jesus uma teologia confusa ou um fragmento de verdade sobre a ceia de Jesus castra a atmosfera de ressurreição no ministério de oração de um povo foi assustador descobrir isso viver com a verdade manca é bom mas viver com um entendimento macro sobre o que o corpo e o sangue de Jesus fazem e manifestam libera essas ferramentas de cura esses dons angelicais essas imposições em mãos e aumenta a atmosfera da igreja não só para que o pastor esteja aqui fazendo uma oração poderosa para você e emprestando a fé dele pra você não mas ele treinando você pra que você opere as obras que esses homens de Deus operam diga e obras maiores ainda Jesus ele não lide por um complexo de inferioridade Jesus ele não é um líder mal resolvido emocionalmente Jesus ele não é um líder inseguro ao contrário de uma tradição teológica que diz você pode pregar mas não pode pregar melhor do que eu você pode crescer aqui na denominação mas não pode alcançar a hierarquia do mar que muito nível eu gosto superior do que o meu se tem que crescer só até aqui senão eu te mato senão eu te invejo senão eu te persigo senão eu te sufoco ao contrário desse sistema babilônico infiltrado nas instituições fala em nome de Deus mas não tem nada de Deus ele está fazendo isso tipo o bandejão de Jerusalém que dá o pescoço de frango para as gregas e o peito e a coxa sobre coxa para as judias é a mesma manifestação de imaturidade da alma numa atmosfera de fé de cura de milagre de rompimento entendeu que fala de Jesus isso também acontece no dia de hoje de formas institucionais ao contrário disso Jesus ele quer que os apóstolos do cordeiro e os apóstolos do corpo de Cristo eu e você e todas as igrejas da Ásia e todas as igrejas de Joinville e a comunidade Liberty com todos os seus familiares membros líderes e visitantes Jesus quer que a gente faça as obras que ele fez e obras maiores o que a religião enfeitiçou a nossa mente para pensar não isso é prepotência não isso é soberba não eu tenho que ser minhoquinha de Jeová e eu tenho que lamber a demagogia da autocomiseração eu tenho que me alimentar de uma espiritualidade que eu sou a formiguinha de Deus eu sou minhoquinha de Jeová eu sou a coisa ruim cara tem umas músicas que dá vontade de bater no cara que compôs aquela música ninguém ainda Deus vai me dar uma come cheia de torcedor de Jeová enfermojada e atropelar esses caras tem umas músicas que dá vontade de bater que é a celebração da autocomiseração da sofrência sofrência gospel ela gera uma egregoria ela gera uma atmosfera ela gera uma cultura de sobrevivência e não uma cultura de conquista de avanço de estabelecer o reino e aí você falar com um cara desse um dia você vai ungir e orar pessoas para ressuscitar os mortos ele diz esse cara é um drogado pastor você trouxe um maconheiro você trouxe um maluco um herege para pregar aqui na nossa noite se conseguir rasgar isso da cidade de Janvila talvez você já tenha rompido com isso por isso que você está aqui na comunidade de Liberty aí você já saiu do odre velho do vinagre do vinho que vinagrou você quer o vinho novo você está no odre novo mas outras pessoas do norte catarinense são escravas reféns dessa espiritualidade da autocomiseração do controle do medo onde ninguém pode ser livre para fazer nada se o pastor mandar eu levantar eu levanto se o pastor mandar eu levantar levantar a mão fechar os olhos e chorar eu choro se o cara no microfone não mandar eu fazer eu como um excelente robô treinado pela linha de montagem de um evangelho que deixou de fabricar pedras vivas de um templo vivo aonde Jesus é a pedra angular eu me limito e me dou por satisfeito em ser um tijolo vivo qual a diferença de uma parede de pedras vivas que é o que Pedro fala na sua epístola para uma parede de tijolos vivos a uniformidade não é uniforme é metódico é método estamos crescendo por causa da apostila do Lapa Soriano e Anderra que bom glória a Deus pelos métodos outra coisa é fazer filhos maduros que operem na doutrina da ressurreição dos monos eu não sei se essa semana a unção de ressurreição vai vir no teu casamento na tua casa na tua finança no teu pâncreas no teu filho na pérdia na tua comuna não sei se vai vir na escola nas notas que você também vacilou lá na universidade precisando melhorar um pouco para não perder o semestre eu sei que a ressurreição é real e pode ser ativado na noite de ceia quantos querem receber isso? amém cuidado eles vão te chamar de louco eles vão te chamar de herede eles vão te perseguir só não vai no frio orar com os defuntos a não ser que Deus mande aí assim Deus não tinha mandado a gente foi porque a oportunidade aconteceu e não me arrependo de ter ido por mais que aquela noite não tinha acontecido o fenômeno da ressurreição ao longo de 20 anos eu te iniciarei eu tenho visto pessoas ressuscitarem eu tenho sentado na mesa para comer com gente na África que ressuscitou mais de 17 pessoas por que que Deus conecta esse tipo de maluco com outro tipo de maluco porque ainda que a religião diga não é para os dias de hoje é só para o primeiro século da era cristã o meu espírito de comunhão que o Senhor Santo de Deus viu o código e eu peguei vamos para uma teologia prática de ressurreição e ceia e sangue e corpo de Jesus sim ou não? Mateus 26 eu desconfio que o versículo 26 em diante do capítulo 26 é bom para a gente começar a fazer uma fotografia profética na nossa mente enquanto comiam Jesus tomou o pão e abençoando o partiu e deu aos seus discípulos dizendo tomar e come este é o meu corpo tomando o cálice e dando graças deu-lhe dizendo bebei dele todos porque isso é o meu sangue o sangue do novo testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados digo-vos que desde agora não beberei mais deste fruto da videira até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu pai e tendo cantado um hino saíram para o monte das oliveiras pronto essa foto não está errada esse texto tem um código e ele é uma verdade bíblica só não podemos formar uma doutrina de ressurreição baseada no corpo e no sangue de Jesus apenas com ele eu sei que os protestantes quando falam na ceia usam esse texto e brigam porque aí eles vão dizer o correto é consubstancialização olha que palavrão teológico não, não o correto é símbolo de fé em memorial de Cristo Jesus simbolicamente o pão simbolicamente o sangue não, não pode usar a palavra símbolo não pode usar a palavra símbolo aí vem o padre católico e diz isso tudo é raro é transubstancialização o circuito acontece no intestino e o pão vira a carne e o suco de uva vira sangue e o camarada vomita põe o dedo na privada não sai carne não sai sangue bom passou essa fase de abobrinha passou essa fase de discussão furada eu quero que você dê uma olhada em 1 Coríntios capítulo capítulo 2 acho que o versículo 11 em diante já dá uma fotografia do que eu quero construir na sua mente 1 Coríntios 2 11 porque qual dos homens sabe das coisas dos homens se não o espírito do homem que nele está diga espírito com letra e minúscula grave bem isso aqui não é o espírito de Deus não é a terceira pessoa da trindade não é o paracletos não é o consolador é o sopro no eterno no boneco de barro que passou a ser alma vivente espírito vivificante pela fé em Cristo Jesus é o nosso espírito humano assim também ninguém sabe as coisas de Deus senão o espírito de Deus agora aparece o espírito com ele maiúsculo espírito maiúsculo em tese em tese a doutrina da ressurreição dos mortos é o teu espírito humano em profunda consciência com o espírito santo de Deus sair de dentro do teu corpo coisa quase esotérica que eu estou falando aqui agora e achar o espírito do defunto que morreu antes do tempo esses critérios para você orar não é porque está sofrendo porque eu vou sentir saudável porque eu estou chorando que eu vou receber a ressurreição dos mortos não esses critérios os igreos vão ir organizar isso viúvas e órfãos que reivindicaram o cumprimento da promessa sobre o morto o irmão tinha uma profecia tinha uma identidade tinha um destino uma catástrofe um acidente um ataque demoníaco uma imaturidade dele foi voar de paraglide foi pular de bandjump o cara amarrou errado lá o negócio o equipamento não tinha protocolo de segurança o equipamento era ruim uma coisa aconteceu morreu agora a esposa viúva os filhos órfãos orando e clamando a Deus vem vindicando o que? Deus tu falou que ele ia fazer isso aquilo aquele outro ele estava obedecendo o Senhor nesse processo de cumprir a sua identidade o seu destino profético no reino de Deus a catástrofe aconteceu e ele morreu nós reivindicamos a doutrina da ressurreição dos mortos essa é a maturidade aí eu vou orar pelo meu avô que morreu seis meses atrás e está no cemitério depois tu passa aqui que eu dou um tapa na torelha e te ajudo a entender melhor a Bíblia com mais clareza não é porque você está sofrendo porque você está com saudade porque você amava muito aí eu não tive tempo de pedir perdão aí eu não tive tempo de fazer aquele coquese para comer e me reconciliar faça isso agora faça isso na semana faça isso depois da ceia dessa noite faça isso na terça na quarta na quinta não espere morrer para ficar preso a essas fortalezas de autocomiseração e sentimento que o a imaturidade da religião nos tortura há um critério para a ressurreição dos mortos mas aí o espírito humano cheio de comunhão e o espírito de Deus movido por Deus encontra João a Maria o Pedro e traz ele literalmente e enfia ele dentro do corpo morto e aí o corpo começa a tremer e aí o corpo começa a ter eletricidade e aí o corpo começa a fumitar e aí coisas escandalosas acontecem você não fica duas, três horas orando porque Deus é surdo você fica duas, três horas orando porque o teu espírito não entrou nessa realidade do mundo quântico do mundo espiritual onde você acha o cara que morreu para ministrar e trazê-lo de volta ao corpo físico a fé cristã não ensina isso mas a cultura judaica tem uma superdição uma tradição oral de que até terceiro dia você ora por ressurreição de mortos do quarto em diante você não ora mais na crença antiga no antigo testamento o espírito fica ao redor do cadáver ali até o terceiro dia a fé cristã não ensina isso mas a cultura judaica acredita nisso e pratica isso até hoje de certa forma isso era o critério do primeiro, segundo, terceiro século da era cristã para a doutrina da ressurreição dos mortos e isso é quase que o inverso do que Ezequiel experimentou no capítulo 8 versículo 3 de Ezequiel se tu conseguir jogar aqui eu não abro na bíblia de papel eu leio na tua versão Ezequiel profeta antigo testamento capítulo 8 desconfia eu que seja o versículo 3 estendeu a forma de uma mão então o ser angelical fogo e cor de âmbar fogo e cor de ínops que chega para Ezequiel esse ser angelical com a forma de um braço de uma mão tomou Ezequiel tomou-me pelos cabelos da minha cabeça e o espírito com Emaíus o espírito de Deus Deus é soberano em qualquer fenômeno de cura ou de ressurreição me levantou de entre a terra e o céu e levou-me a Jerusalém em visões de Deus a entrada da porta do pátio e de dentro que olha para o norte aí falam sobre as imagens de idolatria que provoca esse homem em Deus cara, Ezequiel está orando um anjo chega e arranca o espírito como é minúsculo do profeta Ezequiel de dentro do corpo do profeta Ezequiel e como é que esse anjo tira o espírito de Ezequiel de dentro de Ezequiel diga pelo cabelo é um método de oração meio herético não convencional não está no estatuto da convenção bom, mas está no quadro do livro na experiência sagrada o fenômeno quântico de um cara que tem uma vida de oração real no meio de um contexto de cativeiro porque nesse momento Ezequiel está escravo na Babilônia a doutrina da ressurreição dos mortes é isso só que o inverso quem está orando 20 pessoas 10 pessoas 5 pessoas 3 pessoas para que aquele cadáver ressuscite está tendo essa experiência do inverso Deus, em nome de Jesus a gente não sabe onde está o João que morreu mas nos ajude alguns vão narrar que foi um anjo alguns vão narrar que é o próprio espírito dos intercessores que pegaram ele o fato é que é o caminho inverso o anjo tirou de dentro do corpo e levou para Jerusalém em visões na doutrina da ressurreição dos mortos tu está pegando o cara no mundo quântico no mundo espiritual e trazendo ele de volta para o cadáver não vai morrer agora porque tem trechinho para criar não vai morrer agora porque tem uma promessa de implantar uma igreja e as profecias de Deus vão se cumprindo na vida dele se você morrer agora Deus entra para a história como um cara que profetizou coisas imprecisas confusas parece que Deus é mentiroso para que não fique mal resolvido isso no mundo da palavra que foi lançada volta ressuscita espírito de vida vem espírito de morte vaza em nome de Jesus quantos estão se preparando para orar com ressurreições? é você só queria ser curado da unha encravada essa noite agora eu estou te treinando para orar com a ressurreição de mortos você está pensando meu Deus do céu você não está mais numa linha de montagem de tijolos vivos você foi atraído por Deus e você vai frutificar numa casa de paternidade numa casa de maturidade numa família onde há liberdade para o Espírito Deus se mover e é inevitável que você desenvolva habilidades e ferramentas espirituais que estão adormecidas que estão entulhadas entelvijadas aí pode sacudir a poeira é tempo de ressurreição aleluia bom não vou falar aqui sobre o Espírito Humano sacudar o Espírito Humano toma muito tempo mas é nelas que o poder do sangue e o poder do corpo de Jesus se manifesta poderíamos ler agora 1 Coríntios capítulo 11 que você já deve ter ouvido lido e você pode ler em casa também mas eu queria que você fosse para o primeiro texto do Novo Testamento quando Jesus começa a falar sobre a ceia porque assim eu pegar a igreja de Coríntios imatura errando na ceia do Senhor nas suas manifestações almáticas os ricos comiam primeiro deixavam os pobres assistindo com fome e meio revoltados indignados havia prostituição havia manipulação de energia sexual exageravam no vinho depois dava um mau testemunho essas coisas é uma forma que a gente tem de equilibrar ou de entender a maturidade e o protocolo que Paulo está dando aos corintios mas não é a primeira vez que Jesus toca no assunto sabe quando Jesus começa a trazer a terra a revelação do corpo ressurreto do sangue ressurreto do espírito de unidade que a ceia pode ativar numa cidade entre as igrejas e os pastores eu diria que isso está lá em João capítulo 6 João capítulo 6 versículo 26 em diante eu acho que pode jogar um pouco de luz na nossa conversa é isso aí João capítulo 6 do capítulo 6 do evangelho de João Jesus respondeu e disse está tendo um debate teológico aqui com os fariseus em verdade em verdade em verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes mas porque comestes do pão e vos saciastes passem a trabalhar não pela comida que perecem que acaba que apodrece mas pela comida que permanece para a vida eterna a qual o filho do homem vos dará porque a este o pai o eterno Baruch Hashem diria o judeu do primeiro século convertido ao cristianismo o selou Jesus acabou de fazer multiplicação de pães de peixes e ele estava agora no mais alto ápice de popularidade na Palestina cara era o youtube que todo mundo assistia era o instagram de Jesus que todo mundo estava bombando todo mundo dava reels ali nas mídias sociais da plataforma do celular de Jesus ou Messias ou Hamashia Jesus era o cara não tinha Lady Gaga Justin Bieber cantor pagodeiro quem enxerga mais do que Jesus Jesus ele vinha de um anonimato foi se manifestando três anos e meio de manifestação pública do ministério de Jesus e ele continuou no seu ministério eterno junto a destra do pai intercedendo orando e tantos outros elementos agora pela igreja mas no álcool de popularidade todo mundo quer estar com Jesus cara todo mundo quer tirar uma selfie com Jesus isso vai acontecer com o pastor de vocês isso vai acontecer com a Liberty isso não é pecado existe um código de influenciar o território e fazer com que a palavra profética demarque o território Samuel ele experimentou e a palavra de experimento Samuel diz assim ficou Samuel confirmado estabelecido como profeta do Senhor desde a província isso é um estado inteiro território grande de Dan até a cidade de Berceba naquele perímetro geográfico inteiro quem era o profeta do Senhor Samuel então não tem como você pastorear ovelhas sem ter um pasto sem ter uma teologia de terra sem ter uma teologia de território é que existe tanta bobagem no mapeamento espiritual em guerra com demônios territoriais tanta superstição tanta coisa louca que o cara tirou da revistinha do Cebolinha não tirou da Sagrada Escritura sei lá tirou da experiência empírica e aí muitas vezes o pastor que é sério ele fecha o coração dele e diz não, não quero saber essas conversas e quando você está implantando uma igreja também não é a hora de guerra com o território você está expandindo a partir de uma base sólida bem estabelecida é que esses códigos começam a ser ativados descortinados por empreendimentos de uma igreja local mas não tem como eu pastorear ovelhas no fio do poste da alta tensão todo pastor de ovelha tem que ter um pasto e entender a teologia bíblica de como se relacionar com a terra e o espírito da terra aumenta ou diminui a quantidade de cargos abróleos espinhos que a terra vai nos entregar ou o favor da graça e a força da energia financeira da cidade de Jumbi vindo para o prato dessa igreja crescer se expandir fazer o trabalho social cuidar do órfão da viúva do peregrino estrangeiro que passa no meio dessa terra assiste os irmãos necessitados e eu tenho certeza que quando essa força da terra entregar sua energia financeira com violência para vocês vocês não vão dar pescoço de ganso para os visitantes venezuelanos e vocês comerem para vocês o peito a coxa e a sobrecoxa vocês vão ter essa maturidade de distribuir com equidade com justiça amém igreja amém por que a multidão está vindo atrás de Jesus porque ele multiplica pão porque ele multiplica peixe qual é o momento emocional de Jesus aqui Jesus está cansado Jesus está num quadro de fadiga de compaixão Jesus está entrando aqui quase que num pré-estado depressivo parece uma desigua que eu estou dizendo mas o texto vai falar por si só e é nesse contexto que Jesus traz a teologia da ceia que ele traz a teologia do pão e do sangue disseram-lhe pois que faremos para executarmos as obras de Deus ativismo religioso servo de Deus não tem nenhum amigo de Deus aqui não só tem monstrinho da religião Jesus respondendo disse a obra de Deus é esta que creiais naquele que o pai enviou ou seja o ramaxia o messias Jesus disseram-lhe pois que sinal podes tu fazer para que vejamos e creiamos em ti que operas tu nossos pais comeram do maná está no deserto como está escrito deu-lhes o pão do céu para comer aí Jesus surtou aqui Jesus já está num páreo de fadiga de compaixão Jesus já está cansado ele queria ficar no sofá assistindo seriado Netflix e comendo bacon torrezo aleluia glória a Deus ele está vindo de uma reunião com mais milhares e milhares de pessoas só de contabilizar homens sem contabilizar a mulher os cachorros os filhos das crianças é uma reunião cansativa ele está no ápice da sua popularidade e a turma está vindo atrás dele para vampirizar mais não vem um aqui para dizer pastor como é que eu faço para ajudar a pagar o aluguel ele só vem gente para pedir um sinal eu não acabei de realizar sinal prodígio milagre abençoei os doze apóstolos e pela instrumentalidade deles o pãozinho o peixinho foi se multiplicando o fenômeno quântico de abundância de multiplicação de vocês encher a pança de vocês seus vagum aí agora passam alguns dias poucas semanas eles estão pedindo um outro sinal para Jesus a sorte deles é que Jesus não nasceu em Santa Catarina porque se é ali do São Marcos aquela vizinhança ali dava um tapa na orelha deles vaza vai para casa não enche a paciência segundo a ordem de Gelson Becker mas graças a Deus é Jesus cara Jesus está num quadro de cansaço de um pré-estresse de fadiga de compaixão Jesus está na sua manifestação humana o fato de ele ser Deus nós vimos que Filipenses esvaziou-se abriu mão disso ele está agora caminhando na terra de acordo com o que ele ora e o que ele tem de comunhão vida e intimidade como o Espírito de Deus todas as manhãs sem essa dinâmica Jesus vai espirrar então o dia que o pastor de vocês espirrar abraçam ele ame ele leva cuca chineque linguiça blumenau não vai sair falando mal dele porque na sua manifestação de líder na sua humanidade nem todos os dias o líder de Deus o profeta de Deus o homem de Deus está no alto da montanha vendo Jesus e avé face a face fogo coluna relâmpago trovo raios e chofar há momentos do nosso ministério que estamos ressuscitando mortos e há momentos do nosso ministério que estamos querendo matar corintiano Jesus uma atmosfera de ressurreição independente de ressuscitar do necrotério ou de ressuscitar um casamento que estava à beira do divórcio não importa são códigos de ressurreição em níveis de intensidades diferentes qual é a forma que o pastor tem de transferir um são a palavra é impartation impartição duas horas para dar uma aula sobre essa palavra no hebraico quatro, cinco versículos ela aparece como é que Jesus fez impartição como é que Jesus transferiu a unção dele tem basicamente três formas a primeira é só para o marido para a mulher diga sexo mais ao nível de transferência de espírito Paulo diz não sabe que quem se une a prostituta se torna um só espírito bom é pois é a mulher calada no espírito de oração convence o marido energia sexual o marido cheio de espírito santo ministra a esposa meio tradicional zona que eu não queria saber de orar em rios há uma atmosfera um segredo eu queria dar três aulas para ela citar todos os textos sobre isso mas a forma mais prática e mais intensa de transferência de atmosfera espirituais de vida zoe vida abundante é na relação sexual do marido e da mulher Jesus não ia fazer uma relação sexual coletiva com seus apóstolos ele usa a segunda forma mais poderosa que existe no novo testamento de transferência de unção comer junto partir o pão de casa em casa orando e perseverando na doutrina e aquela atmosfera de oração ali abençoada é a forma que a igreja usa diga comer e orar ler a bíblia e tirar dúvida do recém convertido você não tem que ser um doutor em teologia para tirar dúvida do que está chegando na igreja você só está três fileiras de cadeira do tempo um ano dois anos na frente dele você tem que estar disponível seus medos suas dúvidas que você não souber responder é pedir ajuda vai correr atrás não vai ficar assistindo o pregador e o cretino no youtube porque tem muita gente boa e muita gente ruim vai perguntar para a sua liderança pastorada segunda forma de transferir unção comer junto qual é a refeição um carneiro vinho pão carne azeitonas uvas passas ervas amargas está lá no êxodo a ceia que Moisés fez a paz que o senhor Jesus está comendo o que nós vamos comer essa noite diga o elemento pão o elemento suco de uva você não pode fazer isso como um símbolo você tem que fazer isso como um ato de fato simbólico mas que por detrás disso no teu espírito ativa a fé ativa a vida ressurreta de Jesus eu não vim aqui para cumprir uma obrigação de tomar ceia com a minha igreja essa fase passou esses são os que tem a promessa e moram no deserto quem tem a profecia e conquista Canaã vem receber vida e vida abundante vida ressurreta pelo símbolo do cálice pelo símbolo do fragmento de pão é essa nova dimensão de maturidade com a ceia estou pedindo para Jesus operar um sinal cara sorte deles que não é comigo senão eu dava uma sentada depois Jesus me perdoa por ter dado uma sentada mas Jesus não Jesus está aqui cheio de ética cheio de elegância diz-lhe pois Jesus na verdade na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu veja que para receber a revelação nova da ceia você tem que permitir tirar a superstição da tradição do sistema denominacional antigo se você não renuncia a crença anterior você não consegue receber a revelação nova se você não vomita o vinho novo ainda que Jesus e todos os seus anjos estejam com vinho você não vomita o vinho velho não consegue absorver o vinho novo Jesus agora está confrontando o sistema de crença antiga sobre a ideia de que os fariseus tinham a tradição de que os pais comeram do maná o pão do céu que estava lá com Moisés no deserto Jesus vai desconstruir as convicções deles para que depois Jesus possa estabelecer o firmamento da nova Jerusalém do reino de Deus a sua justiça não foi pão do céu que Moisés deu para vocês mas meu pai vos dá o verdadeiro pão dos céus porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo cara Filipenses foi uma introdução ótima na atmosfera da adoração que nós tivemos para a ceia do Senhor disseram-lhe pois Senhor dá-nos sempre desse pão é miserável para receber você é rapidinho queria um segundo sinal fora o sinal da multiplicação do pão e do peixe Jesus está falando do pão vivo que desce para o céu que é melhor e superior ao maná que a tradição judaica comeu do deserto e agora eles estão já trelosos hábitos para receber esse pão maturidade mudança posicionamento pouco mas receber uma palitosada de Jeová uma soprada na orelha que resolva uma oração de 30 segundos que resolva 30 anos de maturidade esquentando o banco dentro das igrejas das denominações não Jesus ele está cheio de poder mas ele também conhece a teologia dos processos e a necessidade das eras tempos fases e estações de amadurecimento até que você esteja pronto para ressuscitar mortes senão você vai passar as madrugadas orando no necrotério e passando vergonha no final vira piada e risada valeu a intenção a intenção foi válida Jesus disse eu sou o pão da vida aquele que vem a mim não terá fome e quem crer em mim nunca mais terá sede mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não creram em mim tudo que o pai me dá virá a mim e o que vem a mim de modo algum lançarei fora porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade mas fazer a vontade daquele que me enviou e a vontade do pai que me enviou é essa que nenhum dos que ele me deu se perca mas que ressuscite no último dia veja o código pão vivo que desceu do céu diga a unção de ressurreição o código da ressurreição diretamente ligado ao entendimento revelado do pão vivo que desceu do céu diga comer da carne beber do sangue ativa um entendimento de maturidade para receber e ministrar atmosferas de ressurreição para que a minha vida financeira ressuscite mas para que através da minha mentalidade a vida financeira de outros seja ressurreta também para que a minha saúde seja curada ai pastor recebi curio do rim óbvio meu irmão então agora você passou a sua vida orando por quem tem inflamação no rim entendeu essas atmosferas não são apenas para você comer do pão e comer do peixe e ir para casa egoisticamente dizer qual é o milagre da próxima campanha qual é o envelope que nós vamos pegar agora para a próxima temporada foi uma fase de imaturidade Deus usou e abençoou mas se nós queremos amadurecer nós temos que nos relacionar com o poder ressurreto de Jesus Cristo aqui e agora ai eu sei ele vai ressuscitar no último dia pois é a mulher samaritana com cinco maridos e o sexto que estava com ela nem era o titular dela também havia ouvido falar da ressurreição dos últimos dias e Jesus não estava muito feliz com a mulher samaritana que tinha uma noção assim meio religiosa distante que eu sei um dia o anjo vai tocar um pagode lá no céu vai ser o som da trombeta e a turma vai ressuscitar ou seja é uma verdade que ela não tem compromisso em ser um instrumento de Deus na terra para preparar a psique de uma multidão que vai receber Jesus pela segunda vez isso é religião comunidade livre que ela subiu de nível mudou a frequência mudou de egrégora mudou de entendimento aqui nós estamos para servir ser servido e para servir aqui nós fazemos parte daquela multidão que está preparando a cidade de Jampilho para receber Jesus não vamos ficar aqui esquentando o banco o dia que Jesus tocar a trombeta e ver o arrebatamento aí que bom sentir o arrepio na coluna e subir não eu sou um instrumento do venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu como é que ele vem como é que o reino se manifesta através das mãos de homens e mulheres que deram agasalho e quando deste de comer visitaste o preso deste assistência não estava fazendo aos pequeninos estava fazendo em meu nome como uma extensão e uma continuidade dos braços de Jesus das pernas de Jesus das pernas de Jesus dos olhos de Jesus então você sai da teologia da religião e entra no poder da ressurreição versículo 41 murmuravam pois a respeito dele os judeus porque disseram eu sou o pão vivo que desceu do céu diziam não é esse Jesus o filho de José cujo pai e mãe nós conhecemos como pois está dizendo ele desci do céu respondeu pois Jesus e disse-lhes não murmurem entre vós ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia Jesus se revelando como pão vivo e duas vezes ele está usando o código e a palavra ressurreição nesse diálogo dele com os fariseus segunda vez que aparece o código da ressurreição está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus portanto todo aquele que do pai ouviu e aprendeu vem a mim não que alguém visse o pai a não ser aquele que é de Deus esse tem visto o pai na verdade na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna eu sou o pão da vida vossos pais comeram maná no deserto e morreram este é o pão vivo que desce do céu para o que dele comer não morra eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer esse pão viverá para sempre e o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida pela ressurreição do planeta terra pela cura pelo perdão pela libertação do mundo disputavam pois os judeus entre si dizendo como nos pode dar ele a sua carne já estavam pensando que Jesus era de uma seita canibalística herética que havia isso naquela época seitas e feiticeiros canibais o tempo não me permite esquartejar a parte histórica e também não é a essência da revelação para orarmos essa noite no altar Jesus pois lhes disse na verdade na verdade vos digo que se não comeres a carne do filho do homem não beberes o seu sangue não tereis vida em vós mesmos quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia ele diga terceira vez código de ressurreição terceira vez palavra ressurreição relacionado a beber do sangue e comer da carne de Jesus porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele assim como o pai que vive me enviou eu vivo pelo pai assim quem de mim se alimenta também viverá em comunhão por intermédio de mim dessa comunhão com Jesus porque este é o pão que desceu do céu não é o caso dos nossos pais que comeram maná e morreram quem comer esse pão viverá para sempre qual é a palavra que eu vou dar ênfase para começar a encerrar essa mensagem e orar com você diga palavra é permanecer quantos receberam a revelação de Jesus como Messias Jesus como Cristo Jesus como Senhor e Salvador e não estão na igreja em plena comunhão com o corpo de Cristo quantos receberam e se sentem constrangidos oprimidos envergonhados bloqueados até gostariam beber cálice comer do pão mas não se sentem dignos disso por uma teologia confusa uma prática pastoral opressora é assustador essa estatística já está desatualizada uma pesquisa antiga deve ter uns nove anos dez anos essa pesquisa acho que ela foi financiada pela Cepal não tenho certeza mas havia no Brasil 42 milhões de evangélicos dentro das igrejas sem contar mórbos e testemunhos de Jeová nessa pesquisa 42 milhões domingo à noite bebendo do cálice sempre comendo do pão nas mais diversas linhas de interpretação teológica sobre a ceia do Senhor e existem 38 milhões de desviados 38 milhões de ex-evangélicos essa estatística não está entrando os afros os carnicistas os romanos os muçulmanos os budistas os agnósticos eu estou falando de 38 milhões que em algum momento estiveram na igreja e tomaram do pão e beberam no cálice comeram talvez eles estivessem até segurando a bandeja da ceia e estermando com seus irmãos hoje eles querem ver o diabo chupando manga numa encruzilhada mas eles não querem ver um pastor evangélico não querem ouvir uma música gospel não querem ouvir um profeta de milagre um revelador de casamento o número do ICPF e com quem ele tem que casar ou não tem que casar será que Jesus falhou com esses 38 milhões? será que o Espírito Santo estava com a bateria fraca a pilha da bateria do Espírito Santo que gaguejou o demônio não, o demônio o demônio é muito chifrudo o demônio tem 10 chifres 3 dentes o diabo a culpa é do satanás até quando a alma imatura da religião vai achar desculpas a única coisa que falhou com essas pessoas foi o sistema foram os homens foram os líderes das denominações os presidentes de convenção falharam a interpretação equivocada errada a ênfase demagógica religiosa substituiu o espírito e a vida e o discipulado a formação de Cristo em nós esperança da glória pelo terno com rachos ou terno sem rachos puxa esse heré de ver um terno com dois rachos satanás bigode sem bigode capanhaque sem capanhaque gírio não usou gíria olha a saia da irmã e tantas outras panaquices que nós temos tolerado como igreja tolerar o que está errado custou 38 milhões de desviados não estou dizendo que o cara que está desviado não tem a culpa dele em algum momento ele inclinou a alma para o mal em algum momento ele inclinou a mente dele para as coisas do espírito 1 Coríntios capítulo 2 capítulo 3 fala sobre isso falamos bastante ontem à noite isso lá em Itapuá olha apenas assistiu o vídeo de ontem que está no YouTube o que eu quero que você entenda irmão ainda que haja casos de rebelião casos de submissão casos de disciplina casos de coisas justas e o protocolo de Mateus 18 vai toma o teu irmão confronta conversa e se você e eles se arrependerem se vocês se reconciliarem se ele te pedir perdão ganhasse um irmão se ele não ouviu a ti leva duas ou três testemunhas aplica o protocolo pela segunda vez e se ele se quebrantar e se reconciliar restaurasse um filho de Deus um irmão a terceira vez ele ainda resiste na sua obstinação considera-o publicano considera-o anátema coloca ele para fora do convívio da congregação nós não podemos jogar fora esses códigos esses protocolos até onde eles foram aplicados como a justa justiça de Deus até onde eles foram aplicados porque o cara jogou futebol e os bermuda você sabe que o Fernandinho Beramar era líder de jovens de uma convenção pentecostal a maior igreja do mundo talvez e ele foi disciplinado e proibido de tomar no cálice na ceia porque ele estava estudando bateria e ele estava jogando futebol de bermuda foi rechaçado e humilhado publicamente dentro da igreja a igreja o rejeitou por causa de uma bermuda e de uma bateria o tráfico adotou e hoje ele é só um traficante preso mais perigoso da América Latina o útero do pentecostalismo gerou o PCC o útero espiritual do catolicismo gerou a máfia siciliana a camorra o útero espiritual do islamismo gerou todo o tráfico de ópio e escravos humanos escravas sexuais sendo comprados e vendidos pela terra de Deus é nos tempos é nas religiões foi nos altares que isso foi gerado não foi na encruzilhada no feiticeiro que essas coisas nasceram nasceram na religião chega de boa intenção mas chega uma hora que a manipulação da denominação da convenção o verniz de um secundro o cajado prevaleceu sobre o líder que errou e que tinha que pedir perdão voltar atrás a falsa pirâmide gospel da denominação a torre de Babel o Tutankamon apostólico profético pentecostal neopentecostal protestante católico entre o arcebispo ou o bispo confessar o seu pecado de pedrofilia e ameaçar a matar ou excomungar as pessoas feridas da família e da parentela toda essa energia de injustiça de autoritarismo de falsa espiritualidade foi se acumulando e de repente transbordou num cálice de iniquidade mas ninguém prestou atenção nesse aspecto da revelação que Josué recebeu na ilha de Bátios só prestaram atenção no aspecto de Apocalipse capítulo 5 versículo 8 anjos tocando artas e com salvas taças de ouro na mão recolhendo as orações as ações de graças como um incenso que existe que é real estamos aqui para acumular e transbordar incenso de línguas estranhas adoração obras de justiça evangelismo serviço social amor abraço carinho na presença do Senhor mas assim como transborda um cálice de intercessão transborda um cálice de bastidores políticos ocultos mal confessados maltratados e não pense você que o povo não descobre chega uma hora que é inevitável meu nome vinho novo exige odres novos manifeste-se a comunidade livre manifeste-se igrejas dessa nova onda de unção reavivamento restauração cura poder libertação vamos cometer erros ao longo do processo de manifestar o novo vai chegar uma hora que vai ter sucesso vai ter carro vai ter orçamento vai ter via jet vai ter bicicleta vai ter avião será que vai ter nós também vamos nos perder nós também vamos cometer erros não é só eles que pecaram não é só marcibispo romano que peca existem homens de Deus no altar que se perder a conexão o pastoreio de pastores um relacionamento de amor carinho de fidelidade de transparência ele também se perde porque isso é da alma dâmica até mesmo no atual mover de manifestação dos filhos de Deus de restauração do entendimento apostólico profético também existe adultério também existe roubo também existe coisas erradas o que eu percebo que muda é o tempo de você esconder e deixar o pecado se opor a ira não esperar que o sol se ponha sobre a sua ira esse é o versículo de Deus essa velocidade de um cara procurar um outro ele desabafar mas faz parte da hierarquia da denominação não graças a Deus Deus está rasgando isso Deus está desconstruindo isso Deus está derrubando esses monstrinhos institucionais não que não possam haver mas alguns vícios de administração de gestão de liderança precisam ser desconstruídos assim como Jesus começou a desconstruir a convicção que o pão vivo que desceu do céu era um maná que os pais comiam um deserto Jesus disse há algo novo sendo feito aqui há algo novo se manifestando aqui qual é o código que nós vamos levar para a nossa casa diga Jesus falou quem não come do meu corpo quem não bebe do meu sangue não tem pacto domínio não tem aliança domínio não tem vida ressorreta eu quando recebi isso por revelação tomei uma decisão não estou dizendo que o pastor tem que fazer isso uma experiência minha pode discernir com a equipe em que convocar vocês para uma loucura dessa na hora certa que essa palavra amadurecer na psique da igreja e as vezes o pastor já recebeu a revelação tem que amadurecer na psique da igreja para não tumultuar para não polemizar quando eu recebi isso por revelação com um grupo de homens e mulheres caminhando comigo eu disse ao contrário do sistema antigo que lia a ata de disciplina e proibia o camarada de tomar a ceia por seis meses aqui é o inverso você caiu no boteiro você roubou você emitiu você pecou você matou você ok os próximos 40 dias você vai vir na minha casa e vai tomar a ceia vai ser exatamente o inverso porque ou eu creio que isso aqui tem vida ou eu creio que isso aqui tem o símbolo da ressurreição ou eu creio que isso aqui é o sangue é o corpo de Jesus então você que está fraco débil e são enfermos como diz 1 Coríntios capítulo 11 é a ênfase do apóstolo Paulo aos coríntios e aí o religioso diz o que? está vendo? evita tomar só de vez em quando é perigoso é radioativo e é perigoso mesmo e é radioativo mesmo examine-se um homem assim faça uma oração de confissão de arrependimento busque o fruto de arrependimento vença a mente cautelizada presente a sua humilhação e vem em coma e vem em perda mas não é porque é perigoso que deve ser só três vezes o homem não é poderoso para ressuscitar é perigoso para deixar o enfermo lascado ainda pior o apóstolo Paulo que constrói isso no capítulo 11 dos coríntios e com esse medo a religião nos dá destro eles nos treinaram bastante nós estamos acostumados para sempre que não é uma mentira é uma verdade mas o meu caráter a minha índole o meu espírito de ousadia vai me fortalece me ajude durante os próximos quarenta dias eu vou comer esse pão e beber desse sangue até que essa fortaleza de iniquidade esse pecado de estimação esse pecado que se tornou na minha história uma compulsão secreta saia de uma vez por todas eu não vou ficar brincando com a ceia do Senhor quarenta dias tu não acaba tu morre ao longo dos quarenta dias pelo que eu posso falar para todos os corintios capítulo 11 ai pastor eu estou no 17º dia mas cessei o site da irmã que tira um calcinho estou constrangido estou envergonhado cara Deus está procurando monstrinhos perfeitos da religião ou filhos transparentes apesar das suas fraquezas digam o poder de Deus continua a se aperfeiçoar as nossas fraquezas contanto que estejamos dispostos a ser transparentes sinceros e criar esse ambiente de comunhão de família de acolhimento não de demagogia falsa santidade vamos sacrificar esse jovem para que os outros jovens fiquem com medo e nunca mais ousem comprar bermulho e jogar futebol a religião descarta pessoas como quem descarta peças de roupa e o que Deus não descarta ninguém Deus está pegando 38 milhões de desviados trazendo-os de volta para a igreja quando eu vejo pessoas desviadas escutarem um áudio de um ensino como um ano dois anos dez anos que jurou que nunca mais iria entrar numa igreja local e diz nessa igreja eu quero ir e às vezes o motivo pelo qual ele saiu é essas memórias traumáticas de uma hipocrisia de uma mentira de uma reunião política administrativa nem um pouco profética e espiritual às vezes legal de uma atas de disciplina e não estou dizendo que não existem atas de disciplina justas estou dizendo que elas existem sim talvez a estatística esteja um pouco desequilibrada eu sei isso diga eu vomito o vinho amargo o vinagre da religião e eu recebo no meu espírito o vinho doce o vinho novo do sangue de Jesus quantos recebem essa palavra como uma revelação pastor que eu tinha de palavra de ensino para dar isso agora é o senhor com a sua equipe ministrando a vida ressurreta de Jesus pelos símbolos do pão e do subrio vem pra casa mas coloque em pé feche os seus olhos vamos olhar o Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos vem sobre mim vem sobre minha casa vem sobre minha esposa vem sobre meus filhos pai eu declaro que quando eu comei desse pão bebei desse sangue toda a rinite toda a sinusite toda a iglovação de utite que na semana passada segunda a terça-feira atacou o ouvido da minha filha de 12 anos de idade Eduarda lá em Recife vai cair por terra obrigado porque a semana já melhorou tá quase indo pra escola amanhã mas eu declaro que esse ato de beber e comer disso o sangue ressurreto a unção de cura o espírito de ressurreição que Jesus tanto fala quando se apresenta como pão vivo que desceu do céu vai entrar lá naquele ouvido inflamado de tirar todo o pulso toda a dor toda a lesão eu declaro que assim como eu vou experimentar na minha casa a quilômetros de distância assim também o meu irmão vai experimentar ressurreição financeira transformação no casamento coração de paz e filhos se alinhando se reconciliando corações de marido esposa entrando em paz entrando em concordância cesse a briga cesse a praga que assola o meio dia toda seta todo atardo todo demônio todo feitiço debaixo dos nossos pés vida ressurreta vida de Cristo Jesus sendo formado em cada um de nós manto de maturidade entendimento zelo pelas coisas sagradas vida ressurreta abre as portas de emprego promove libera clientes contratos pagamentos sinais fornecedores ressurreição 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 manto de ressurreição diga eu venço o medo e eu decido andar em transparência e sinceridade talvez essa seja a maior fortaleza que bloqueia 38 milhões de desviados a não voltarem para a igreja porque eles mentem dizendo assim quando eu estiver puro quando eu estiver santo quando eu estiver limpo quando eu estiver aí eu estiver forte espiritualmente aí eu vou lá na tua igreja aceitar o teu convite e congregar lá com teu pastor não é para vir um doido mesmo é para vir um ferido endemoniado machucado inflamado amargurado ao longo do processo todos nós vamos nos render a luz que dissipa o mal Deus abençoe pastor eu estou honrado poder servir vocês essa noite amém eu estou com expectativa de fé quando eu comer desse pão beber desse suco de uva a zoe a vida ressurreta o poder de Jesus vai se aperfeiçoar e manifestar vitória essa semana em nome de Jesus amém Deus abençoe demônio amém amém